Só salve, rapaziada! Tranquilão, só vim, Fih! Tô aqui na Salfixa mais uma vez Dessa vez a gente trouxe o Siena pra levantar o motor, mano O Siena é um de vocês aí Pra quem não sabe, a gente tá fazendo uma ação do Siena Que eu vou mostrar pra vocês ali daqui a pouco E você pode levar ele pra sua casa por apenas 90 centavos Ou você aumentando suas chances aí Comprando 50 números ou mais Você vai pagar 50 centavos, demorou? E ó, quem comprar mais cotas Esses dias eu postei um vídeo de uma caixinha Bob aqui Vai ganhar a caixa Bob Deu 3 mil agora, demorou? E ó, o manoteiro aqui esqueceu de gravar Vindo aqui pra sua fixa pra mostrar pra vocês Como que o carro tava pegando no chão, mano Vamos ver se vai mudar alguma coisa Porque eu não vou chapear Eu vou só levantar o motor Vai permanecer o peito de aço Então, tipo assim Tá lá comigo? E eu esqueci de vir gravando o carro Pegando no chão pra mostrar pra vocês Como que tava, mano Igual tava falando O rapaz chega aqui pra me ajudar o negócio ali Mas o carro A gente vai levantar o motor Não vou chapear Vou só manter o peito de aço E mano, ele me chamou pra mostrar Como que o peito de aço já tá Eu vou mostrar pra vocês ali Tá cabuloso Então acompanha o vídeo aí Se você não é inscrito no canal Já inscreve aí Deixa o seu likezão pra fortalecer Bora pro vídeo, demorou? Tamo aqui na sua fixa Galera, se liga nisso aqui, mano Olha como que o peito de aço já tá Ele abriu De tanto pegar no chão Olha isso Será que tá pegando? Tá cabuloso, hein? Vai ter que aguentar mais um pouquinho aí Agora que a gente vai levantar o motor Vai ficar mais tranquilo, eu acho Mas tá cabuloso, hein? Não, tá pegando demais, mano Motor desse carro é muito baixo também, né? Começou aqui, hein? Vamos ver que a altura que tá E depois como é que eles ficam, hein? Aí tropa, vocês que gostam dessa veirinha igual eu Chora nessa surfezinha aqui E eu acho que ela é de menina, tá fi? Roda nas 18h Baixa, tá? Não sei se ela tem som também, mas Mano Curti, tá? Pratinha, difícil de ver Você só vê geralmente preta, né? Preta, vermelhinha também É bem bonita É uma prata Gostei, viu? Lei e tropa, vamos embora, né? Vamos ver se continua pegando no chão Acho que pegar no chão vai continuar Porque o peito de aço não tem muito jeito de levantar, né? Nossa, a altura que o carro tá do chão, mano Você tá doido? Mas pelo menos acho que não vai pegar O carro, tem motor, essas coisas Vai ficar mais de boa, né? Olha aí Nossa, tá muito baixo, mano Tá doido E não parece que tá tanto, né? Olha aí Estranho, né? Mas, vamos embora Galera Eita Só porque eu fui falar que não tava pegando O carro ficou bem melhor, mano Parou de pegar Aquela pegação, ó Essa velocidade que eu tô andando Que se eu tivesse antes, mano Nossa senhora Já tinha que quebrado tudo Bem melhor Então assim, mano O carro pegar no chão Não tem jeito, né, velho? Pega mesmo Carro baixo Se quiser que pegue no chão Não baixa, né? Agora do jeito que tava Tava muito ruim, mano Dessa altura aqui Não dava pra andar Nessas ruas ruins Eu tinha que andar 10 km por hora no máximo Eu cheguei a olhar E agora tá bem melhor Você tá doido, né? Bora pra casa E aí, galera Já estamos no outro dia aqui Tirei o Siena Pra ele entregar os adesivos Chegamos lá Os correios estavam fechados Vocês acreditam? Fechado não, mentira Tava sem sistema É... E, mano Eu tive maior trabalheira Pra tirar o carro da garagem Só pra fazer um vídeo pra vocês E adivinha Esqueci de fazer o vídeo Isso mesmo Então eu tô gravando aqui É um vlogzinho mesmo, né? Tem muito mimimi, não É desse jeito mesmo Os vlogs nossos é desse jeito Tem edição direito Só tem uns cortes Porque eu paro de filmar, né? Senão fica muito girativo também Mas tamo aqui Vim buscar meu irmão aqui Como sempre Ele é atrasado, né? Demora pra caralho Pra sair E tamo aqui de Senão Ele ali, ó Nossa Ele é foda, véi Bora que bora Rapaziada Não tem base, mano Tanto que o carro Ficou melhor de rodar Não pega mais tanto no chão Vai pra você ver Agora eu consigo andar No carro normal De vez em quando pega Mas olha aqui Desse jeito que eu tô rodando aqui Eu não conseguiria andar nunca, mano O carro tava moendo Pro chão afora Quem precisar de qualquer tipo De serviço de suspensão Aí tava indo de vez em quando Pega mesmo É Pega de vez em quando Mas não tem jeito, né? A gente precisar de todo tipo De suspensão aí, ó Trampo de suspensão Eita Segura Tem um trem pegando no chão aqui Ah, agora um plástico Parecendo Acho que é o para-choque, mano O para-choque tá bem embaixo do chão, viu Mas Vou indicar pra vocês A sua fixa, mano Lá eles preparam Amortecedor Na fixa Na rosa Suspensão a ar Levanta motor Agregado Tudo que vocês precisarem, mano Faz ponta de eixo Esse carro todo Quem preparou Foi eles, né? Ponta de eixo Amortecedor preparado Levantou o motor Se precisar chapear também O chapeamento deles é muito barato Ou o preço de lá Não tem nem comparação com as outras oficinas Vocês podem olhar lá e me falar E Rapaziada Lembrando que a gente Tava fazendo a ação desse ano aqui, né? É apenas 90 centavos Se você quiser aumentar as suas chances E pagar mais barato Você vai comprar 50 números ou mais, né? E vai pagar aí 50 centavos em cada número E lembrando também Que quem comprar mais cotas Vai levar uma caixa bob Ou 3 mil na conta Fechou? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E é isso Acho que eu não vou prolongar muito esse vídeo Mas não Terminar por aqui Dá um salve aí doido Salve, galera E a conta do Ford cá ali E eu Falar com vocês também, mano Nossa Eu já olhei 4 carros, mano Pra mim Não achei até hoje Um que me agrade Tem um carro ali Que eu olhei Gostei demais Só que Depois que eu fui reparar Porque eu tava comentando com um amigo meu O farol dele Parece que é uma versão Mais paia, fraga E... Aí me desanimou, mano O carro tava com preço bom Carro zero Mas me desanimou Por causa do farol Vocês acreditam? E eu olhei um outro Que é do jeitinho que eu queria Só que, mano Carro com 50 e poucos mil quilômetros rodados Todo sambado Cheio de detalhes, sabe? Aí me desanimou demais Mas tamo na luta aí Daqui a pouco Depois do almoço Eu vou lá olhar um carro E vamos ver o que vai pegar Demorou? Tamo junto Não esquece de inscrever aí Deixar seu likezão Pra fortalecer nós Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau